Alô, alô. 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 Alô, alô, alô. 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 Vargas, coronel Vargas, vereador coronel Vargas, e sou, então, o relator desta comissão parlamentar de inquérito. Quero aproveitar aqui para reforçar aquilo que o presidente já acabou alertando, mas como relator, senhor Kleber, eu novamente reforço, de acordo com o artigo 342 do Código Penal, o senhor se compromete em falar a verdade e, caso contrário, o senhor estaria incorrendo com um crime de falso testemunho. O senhor concorda com esses termos, senhor Kleber? Boa tarde, concordo, sim. Senhor Kleber Neckel, o senhor foi, logo depois da entrega deste residencial, o senhor dentro da sua administração, dentro da sua administradora, o senhor foi a primeira empresa, o primeiro administrador daquele condomínio? Sim. O senhor lembra exatamente o período disso? A data do início? A data do início eu não me recordo exatamente, mas foi final de 2011, se eu não me engano. Nós administramos o condomínio por mais ou menos cinco meses. E aí eu vou ver a troca da administradora. Seu Kleber, nesse momento, evidente que as pessoas estavam todas elas chegando no condomínio, enfim, as casas, os apartamentos estavam sendo ocupados, quem é que procurou a sua empresa para realizar esta administração? Não me recordo exatamente a pessoa em que procurou a empresa. Na época, como é de mercado saber, se está entregando um empreendimento, a gente vai atrás e leva a proposta para tentar prospectar mais um cliente, mais um condomínio. E foi feita uma tomada de preço interna entre o condomínio. Eu não me lembro agora se tinha uma comissão que organizou esse início, ou se foi em conjunto com a prefeitura ou com a Caixa. Eu não me lembro exatamente quem avaliou a nossa proposta. Entregamos a nossa proposta, participamos de uma concorrência com outras administradoras. A nossa, se eu não me engano, ganhou por ter sido o menor preço. E daí essa avaliação que teve foi feita uma assembleia, onde foi eleito um síndico do condomínio, um subsíndico, um conselho fiscal e consultivo. E aí foi assim que a gente começou a trabalhar. Quem avaliou as nossas propostas, a gente não participou da avaliação, porque nós éramos concorrentes. Então, a gente foi entregue para o condomínio. Como é que aconteceu, então, esse primeiro contato da apresentação da proposta? Essa proposta foi entregue para quem no condomínio, nesse momento? Eu não me recordo se essa proposta foi entregue para alguém da prefeitura, ou se foi entregue para a Caixa Econômica. Foi entregue no condomínio. Foi marcada uma reunião de condomínio, onde foi feita a entrega do empreendimento, e foi recebido as propostas. Eu como me recordo, mais ou menos, acho que era isso. Então, foi entregue no condomínio. A gente não conhecia as pessoas lá. Era um condomínio novo. Como é que é? O senhor existe? Existe essa sua empresa ainda hoje? Sim, existe. Existe o nome? Por gentileza, todo o nome da empresa? Gestores Condomínios. Gestores Condomínios. Isso. A razão social é Néquil e Machado Limitada. Néquil? Néquil e Machado Limitada. E Machado Limitada. Bom, então, esse período que eu lhe perguntei anteriormente, o período que o senhor acabou administrando, deu em torno de quantos meses o senhor falou? Cinco meses, aproximadamente. Aproximadamente cinco meses. Nesse momento em que o senhor assume, como que o senhor recebe essa administração? Ela tinha dinheiro em caixa? Tinha alguma... Já algum valor arrecadado? O senhor iniciou exatamente do zero. Nós começamos exatamente do zero. Nessa assembleia, houve uma assembleia de condomínio, onde foi eleito um síndico, um subsíndico, um conselho. Se não me recordando agora, acho que nessa mesma assembleia é que foi debatido, foi apresentado para os moradores no condomínio, agora estou me recordando, no Salão de Festa, nessa mesma assembleia que foi eleito, então, esse síndico, subsíndico e conselho, foi feito, então, foi apresentado as propostas para os moradores e foi posto em votação. Se não me engano, foi isso. Foi feito uma assembleia e nessa assembleia é que acabou a sua empresa sendo escolhida. Isso mesmo. E foi colocada em votação. Se não me engano, não me recordo exatamente, mas isso é só pesquisar nas atas. Foi na mesma assembleia que foi escolhido síndico, subsíndico e conselho. Então, nessa mesma assembleia foi escolhida essa empresa. Correto. Após o término desse período... Respondendo à pergunta dos saldos, valores... Exato. Nós começamos o condomínio do zero. Ele não tinha valor nenhum em caixa. Foi aberto uma conta corrente em nome do condomínio, da pessoa jurídica do condomínio. E foi feito um estudo, um levantamento de valores que custariam o condomínio. Despesas ordinárias, como água, energia elétrica, própria administradora, limpeza, portaria. Esses levantamentos. Então, foi gerado um boleto de cobrança do primeiro condomínio, que era para pagar as primeiras despesas. A primeira fatura do condomínio. A primeira fatura do condomínio, para pagar as primeiras despesas. Sim. E assim, consequentemente, a segunda, a terceira, e o condomínio foi arrecadando e foi pagando. E na convenção do condomínio era previsto um saldo de fundo de reserva, ou reserva de caixa, que é para suprir as necessidades extraordinárias do condomínio. Sim. Conforme está previsto na convenção. E esse valor, conforme ia sendo arrecadado, ia sendo pago os prestadores de serviços, os fornecedores. E quando há inadimplência, é natural isso no dia a dia, num condomínio, ocorrer essas inadimplências. E aí as pessoas vão ir pagando, conforme é sendo feita as cobranças do condomínio, vai reembolsando, e esse valor é um fluxo de caixa. Dessa forma que foi sendo administrado até enquanto na nossa gestão. Após esse período, qual foi o motivo que levou a empresa a encerrar este contrato de fazer essa prestação de serviço junto ao condomínio? O que motivou a retirada da empresa? No decorrer, como é um condomínio grande, é um condomínio de 420 apartamentos, é um condomínio relativamente grande, para Santa Maria, e havia muita divergência de opiniões. Porque quando se contrata uma empresa profissional para fazer um trabalho, o profissional recomenda o que é mais indicado para o condomínio, desde procedimentos, atuações em condomínios. E essa recomendação é aconselhável ser seguida, porque, por experiência do profissional também, se sabe o que pode dar errado, as consequências de não cumprir com aquelas recomendações. E como havia muitas divergências de opiniões no condomínio, isso não estava fechando bem, não estava dando muito certo isso. Como, por exemplo, algumas pessoas achavam que não deveriam pagar algumas despesas, algumas despesas as pessoas achavam que deveriam ser por unidade, e não divididas por área. Outras despesas deveriam ser por bloco, algumas pessoas achavam que deveriam limpar, fazer a faxina no seu bloco, e não precisariam pagar, então, entrar no rateio da limpeza geral do prédio, porque ela limpava o seu bloco. Daí o outro bloco achava... Então, a gente percebia que estava começando a criar uma certa individualidade dentro de um condomínio, perdendo o princípio de condomínio. Então, isso estava indo de encontro às nossas orientações de condomínio. Então, eu não preciso disso, então, eu não quero pagar essa despesa porque eu não uso. Mas é que você usa. Então, não estava dando muito certo essa... Daí a gente preferiu, então, nós conversar com o conselho da época, e reunimos o síndico, o subsíndico e o conselho, explicamos essa situação, e a gente preferiu, então, agradecer a oportunidade, deixar, de repente, para uma outra gestão, porque, se nós não estávamos atendendo com as nossas recomendações, talvez a gente poderia estar prejudicando e não ajudando. Então, acho que não é essa a ideia, não era essa a proposta. Então, a gente aproveitou aquela oportunidade, conversamos e achamos melhor, então, agradecer o condomínio. Sr. Kleber, neste momento em que se faz, então, e se toma a decisão dentro da empresa em não administrar mais o condomínio, existia, então, já um período de cobranças e de contas, enfim, a pagar, nesse momento do fechamento deste contrato. O condomínio tinha dinheiro em caixa? Ele tinha. No momento da passagem de função? Sim, ele tinha um dinheiro, não era muito, não. Não me lembro agora, era menos de 5 mil reais, se eu não me engano. Ele tinha, era menos. Não me lembro exatamente o valor, mas era um valor pequeno, porque a inadimplência era muito grande. Eu até aproveito, Sr. Kleber, para emendar esta pergunta, porque, justamente aqui, uma das perguntas aqui, o índice da inadimplência nesse período, ele já, dentro do início da gestão, a inadimplência já era grande. Quando a gente entregou, já tinha inadimplência, inadimplência desde o primeiro a fatura, que não tinha sido pago ainda. Tinha. Tinha ainda muitos inadimplentes no condomínio, e por diversos trabalhos, e um dos motivos também eram esses, porque a gente não estava tendo efeito, não estava surtindo efeito as cobranças, então, de condomínio. E aí, quando nós entregamos, nós entregamos, se eu me recordo bem, nós entregamos 100 contas a pagar, com todas as contas quitadas, até o nosso tempo, com todas as contas quitadas, não tinha nenhuma conta vencida em aberto, se eu não me engano, mas ainda tinha um saldo pequeno de fundo de reserva, não diria fundo de reserva, mas de fluxo de caixa ainda, mas a inadimplência era muito grande e crescente. Perfeito. Seu Kleber, para quem vocês entregaram? Quem assumiu a responsabilidade na hora da tomada da decisão, então, do encerramento? Para quem foi entregue, inclusive documentos, oriundos do condomínio, todas essas contas pagas e tudo mais, para quem foi entregue neste momento? Nesse momento estava presente o síndico, o subsíndico e o conselho e a administradora solar, que era a administradora que assumiu o condomínio a partir daquela data. O síndico, o seu conselho e já uma nova administradora? E já a nova administradora. Que era nome? Solar. Solar. A administração dos condomínios. Isso. Foi entregue, nessa data, foi prestado contas, foi conferido todos os relatórios, os documentos, foi entregue talões de cheque, enfim, toda a documentação financeira e contábil do condomínio foi entregue nessa data, a reunião foi no salão de festas do condomínio, e foi protocolado. Nessa ata, foi feita uma ata dessa reunião, e foi feito um protocolo com a entrega desses documentos e dessa prestação de contas. Essa reunião durou algumas horas, porque foi conferido toda a documentação, foi consultado os saldos, foi, enfim, como prestar contas e entregar para alguém. Então, foi entregue para todo mundo junto, síndico, subsíndico, o conselho e a nova administradora. Perfeito. Senhor presidente, esse relator está satisfeito com essas perguntas e passo a vossa senhoria para saber se tem alguma pergunta complementar. Obrigado, vereador Bernal Vargas. Vereador Zé Romero, alguma pergunta? Não. Queria só aproveitar, então, antes de nós encaminharmos, como o Kleber administrou o Videiras desde o início, deve ter acompanhado lá as instalações, os moradores que foram contemplados. Nesse período de cinco meses, chegou algum momento a identificar que algum morador, alguém que tenha sido contemplado pelo programa oficial da Caixa Federal, com os critérios e o sorteio da Prefeitura, que essa pessoa, daqui a pouco, não foi para o condomínio, não assumiu o seu apartamento. É algum tipo desse sentido, porque a gente quer saber, principalmente, todos aqueles que estavam no sorteio do Minha Casa Minha Vida do Videiras, que foram contemplados, se realmente eles assumiram os seus apartamentos. porque a administradora começou, então, a fazer o seu trabalho legítimo, mas ele tem as suas relações com os proprietários, até pelo que aconteceu depois lá dos atrasos, da inadimplência. Em algum momento, o administrador identificou isso, olha, no apartamento do bloco tal, número tal, era o João sorteado, mas nós estamos conversando agora e cobrando do Adão, da Maria. Isso em algum momento presenciou, teve algum sentido dessa forma, de quem foi contemplado, sorteado, que não assumiu o seu apartamento? Esses comentários sempre houveram, desde o início, e acho que até hoje, perdura ainda essa manifestação, que não é do fulano, que é do beltrano, que é do ciclano, só que a gente não participou dessa seleção, desse recrutamento, ou dessa, eu não sei como é que, exatamente foi o processo seletivo, quais eram os critérios. Quando nós começamos a administrar lá, nos foi entregue, agora eu não me recordo se foi pela Caixa, ou se foi pela Prefeitura, vocês têm uma secretaria para isso? Alguém? Alguém nos entregou uma relação desses sorteados? Todos os moradores contemplados. É, o contemplados. Alguém nos entregou essa relação, com os nomes de todo mundo, os cadastros deles, e nós emitimos as cobranças nesses nomes. Então, o nosso trabalho, a gente não, como tinha na época, tinha um trabalho social, que acho que era financiado pela Caixa, se eu não me engano, acho que era a Essência, se eu não me engano, o nome da empresa, tinha um trabalho social, então, esse trabalho social, ele participava do condomínio, para contribuir na socialização de todo mundo, porque é difícil as pessoas que moram em casa, ou que nunca moraram em um condomínio, entender que aquilo é um condomínio. Então, nós não nos envolvíamos diretamente com as pessoas. Sim. O nosso trabalho era serviços de cobrança, e pagamento das contas, era mais financeiro do que nos envolvíamos com as pessoas. Então, a gente conhecia as pessoas por nomes e números. Quem pagou e quem não pagou, quem está devendo e quem não está. Então, a gente não participou dessa seleção, e eu não posso te afirmar se a Maria, que estava no apartamento, era a Maria ou não. Para mim, a relação que nos foi entregue foi da Maria, do apartamento tal, a gente emitia a cobrança no nome da Maria. E os que atrasavam, como é que se dava essa relação da administradora? Ela ia estar individualmente ou não? Não. Como é que funcionam as cobranças? Quando eram atrasados os condomínios, a gente fazia as cobranças por telefone e por e-mail. Então, as pessoas prometiam. Não, eu vou pagar semana que vem, ou contestavam. Eu não vou pagar porque eu não concordo com essa despesa, eu acho que isso não tem que ser assim, que é aquelas individualidades que eu falei no início. Então, as pessoas achavam que contestavam. Então, foi muito pouco tempo para nós efetivarmos alguma cobrança mais séria, mais formal. Hoje em dia, as cobranças, como a gente faz? A gente solicita hoje uma certidão no cartório, de propriedade do imóvel. E aí, então, a gente move uma ação de cobrança contra aquela pessoa que consta no cartório de imóveis como proprietário daquele imóvel. Então, isso não chegou a dar tempo de nós proceder com essas cobranças formais. Foi muito curto o espaço. Nessa inadimplência, em algum momento, em cinco meses, o TD parou com a possibilidade de algum apartamento não estar em dia, e esse apartamento está fechado, foi entregue, não foi utilizado, foi identificado isso, olha, o bloco tal tem 13 inadimplentes, e daqui a pouco, mas aqui não tem ninguém morando, está fechado. Isso chegou a acontecer em cinco meses ou não? Tinha, tinha. Tinha apartamentos que estavam fechados, e aí, mas a gente emitia, de qualquer forma, nós emitimos a cobrança, mas eram poucos, agora não me recordo, mas era um número bem insignificante, digamos assim, de fechados. Mas a pessoa só não se mudou ainda, mas está fazendo a mudança logo, na semana que vem, no próximo mês, vai fazer a mudança. Algumas pessoas contestavam que não tinha condições financeiras de fazer a mudança, levar os móveis, enfim, habitar o apartamento, mas circulavam no condomínio, estavam lá. Então, a gente tinha esse contato nas cobranças. Agora, se elas eram mesmo, a sorteado não era, essa a gente nunca, não tinha por que fazer essa investigação. Sim, não. O órgão nos deu essa relação de 500 proprietários, a gente cobrava deles. Com a sua experiência de administração, a maneira como foi concebido o residencial Videiras, não prevalecendo a individualidade e expondo no coletivo que hoje virou uma bola de neve, uma conta quase que impagável junto à Corsã, houve falhas, quem sabe, por parte da Caixa Econômica Federal, de não proceder desde o início que cada morador contemplado fosse o responsável pela sua conta individual, porque lá tem problemas, inclusive, de acesso ao próprio hidrômetro. Em cada bloco está cadeado, que as pessoas não têm acesso a ele. Então, tem uma série de questões que a gente não entende. Porque foi o que gerou. Então, os bons pagadores permaneceram alguns meses sem água por causa dos maus pagadores. E dentro dos maus pagadores tem esses problemas, que aí nos chama a atenção, não é, Coronel Vargas? As pessoas que estavam na relação, que buscaram essa moradia, eram pessoas em desespero, pessoas em área de risco, pessoas morando em fundo de pátio, pessoas até morando na rua. Daqui a pouco, você é contemplado num programa federal, baseado numa lei federal com recurso público, e você fica cinco meses sem residir, não assume o seu apartamento, não assume a tão sonhada moradia. Então, isso tudo também gerou uma bola de neve. Então, com a sua experiência de administração, da maneira que foi concebido o residencial Videiras, não foi uma maneira, quem sabe, equivocada, expondo o grande coletivo a que uma minoria não pagasse, mas o dinheiro de quem pagava era arrecadado, só que essa conta não era paga. Porque é isso também que a gente quer tentar identificar, Kleber, contigo. Porque no momento que você recebe uma conta, um boleto bancário da Corsair, da S. Sul, ou você efetua o pagamento, ou você não paga. Ali o boleto bancário para pagamento da Corsair era coletivo. tem 420 apartamentos, 410 pagaram, 10 não pagaram, ou alguém completa ou não é pago. Mas aquele dinheiro de quem está em dia pagou e entrou, só que não pagou o boleto. E foi isso que foi gerando uma dívida, que o boleto não foi pago. Então, aqueles bons pagadores, o dinheiro recolhido, mas não foi pago o boleto pelos maus pagadores. Não foi um equívoco no projeto de deixar dessa forma coletiva e comprometer todo o residencial? Eu acho que... É só a tua opinião como experiência, não quer nem que tu fale diretamente disso. Claro. Eu acho que a minha opinião que eu vou dar aqui pode repercutir e espero que sim. Espero que repercuta mesmo em uma proporção bem maior. Porque essa é uma questão que a gente enfrenta em todos os condomínios. E há uma dificuldade grande das pessoas entenderem. Quando entendem, contestam, enfim. vamos fazer uma comparação. A S-Sul ela tem um medidor de energia para cada unidade. Ela entra no condomínio e mede. E emite a fatura individualmente de cada unidade, de cada apartamento ou sala comercial, enfim. E a fatura somente da área comum do condomínio. Ela faz isso. Então, lá tem 421 medidores de luz. a Corsã no estado todo, até onde eu conheço, até onde eu sei, pelo menos em Santa Maria não tem nenhum caso que eu tenha conhecimento de que a Corsã faça isso. Ela lança um medidor na rua, medidor geral do condomínio e transfere a responsabilidade de rateio de leitura dos medidores individuais para o condomínio. Seja através do administrador ou através do síndico. Então, isso é uma campanha, eu acho. Porque se a Corsã fornece o abastecimento de água, ela tem que fazer a cobrança. Na minha opinião. Por que ela não faz a cobrança? Pela dificuldade de entrar no condomínio e ler 420 medidores? A S. Sul faz isso. E lê os 420. Porque talvez eu possa estar errado, possa estar equivocado. Mas o condomínio cortar a água de um morador, ele não tem uma, ele não estabelece uma relação comercial o condomínio com o morador. Porque eles são sócios. São 420 sócios daquele empreendimento. É deles. Então, o condomínio não vende nada para os moradores. É uma relação de consumo entre condomínio e morador. Mas a Corsã, sim, ela pode cortar. Ela pode penalizar o morador inadimplente porque ela fornece, ela vende aquele produto, de alguma forma. Então, tem essas limitações no condomínio que o órgão, o fornecedor não tem. Então, por que a Corsã transfere essa responsabilidade para o condomínio? qual é o papel do condomínio? Ele tem que ir lá e fazer ele, como se fosse Corsã, fazer a leitura de todos os medidores, olhar, é uma conta simples, mas para as pessoas gera esse outro problema. É uma conta simples. Ler o medidor hoje, tinha 10, marcando o número 10, mês que vem está marcando 15, a pessoa gastou 5. Certo? É um entendimento fácil. No site da Corsã tem ali uma tabela tarifária. O valor do metro cúbico de água e o valor do metro cúbico de esgoto. Então, é multiplicado. Se o consumo foi 5 metros cúbicos, quanto é o metro cúbico? Multiplica que é o consumo do sul unidade. Mas o condomínio tem que fazer esse trabalho por quê? Por que o condomínio tem que fazer esse trabalho? É como se o condomínio daqui a pouco fosse fazer a mesma coisa, ler os medidores da Corsã da ODS Sul e, sabe? Então, ela cobra. Então, a Corsã tem mais, a companhia de saneamento tem mais recursos de cobrança do que o condomínio em si. E aí pode gerar, pode não, acontece esse outro problema, são 420, 20 paga, 400 não paga, a fatura é 20 mil reais, tem 18 na conta, e aí? Onde é que sai o dinheiro? Não paga. Eu queria aproveitar, Cleber, nesse sentido, nesses cinco meses chegou você, a administradora, se deparou com esse problema de estar com uma arrecadação inferior ao pagamento e qual foi o procedimento em cima disso. Se todos não pagaram, a conta foi paga, existia um fundo para compensar isso ou ela acabou já atrasando também? Não. A administradora foi feliz, foi feliz a administradora no entendimento que foi explanado nessa assembleia da metodologia de atuação da administradora e com o trabalho que é muito importante, muito importante mesmo, pena que foi por muito pouco tempo, serve para opinião, sugestão para os próximos empreendimentos, esse trabalho social que ele deve ser muito mais intenso, inúmeras vezes mais intenso do que foi, pelo entendimento de que as pessoas agora não vão morar no apartamento, recebeu o apartamento cinco meses e não foi morar, não é, bizonho? Cinco meses e as pessoas não foram morar. Por que não foram morar? Fica essa dúvida, não é? Pois é. Porque as pessoas têm gato, cachorro, porco, marreco, pato, onde moravam e ela não pode levar aquela bicharada toda para dentro. Mas isso ninguém me disse que não podia. Então, assim, é um processo de educação, de reeducação ou de socialização num outro ambiente de moradia que a pessoa não estava acostumada. E, às vezes, aquilo era a renda dela. Então, só um momentinho para eu concluir. Então, esse trabalho é importante. E a gente teve um sucesso grande, respondendo a tua pergunta, a gente teve um sucesso grande no início porque nós explicamos e as pessoas entenderam, pelo menos quem participou da Assembleia entendeu, que a gente fez uma cobrança no primeiro boleto num valor estimado que seriam as despesas para poder compor o primeiro caixa. Então, as despesas a gente vai começar a pagar a partir do dia 5 do mês que vem. Já vamos cobrar com o vencimento do dia 5 desse mês? Um mês adiantado? Porque se todo mundo começou dia 1º, o primeiro pagamento vai começar a ocorrer das despesas lá no final do mês. Então, já vamos cobrar um agora para nós. Eu não quero perder o foco. Para nós ter um de folga. Só que esse caixa secou. Eu não quero perder o foco. Tu colocou assim que tu não sabe como as pessoas ganharam o apartamento e não foram morar há tanto tempo. Há outros que não podiam levar bicho. Isso é uma coisa que eles sabem que não podiam levar bicho. Ou se tu estás... Porque eu sei que a maioria está sem casa. Um exemplo, eu acompanhei muito desde o outro governo, quando era vereador aqui, entre os outros, enfim, eu senti que uma grande maioria não precisava ter casa lá. Isso aí foi muito mal distribuído. E hoje os problemas é justamente por isso. Que tinha gente que merecia ganhar uma casa, um apartamento e não ganhou. Eu não tenho assim como provar, afirmar, mas genericamente, sinteticamente, dá para dizer que eu, pelos vários condomínios que foram feitos, eu acompanhei, fui em várias inaugurações, em distribuição e vi. E agora está calhando aquilo que eu acompanhei no passado, que muitos, não sei se foi equivocado, como foi a maneira, mas quem realmente, a grande maioria que precisaria morar, ganhar, não ganhou. Obrigado, vereador Romero. Eu quero, então, aqui concluir, agradecer ao Kleber por estar aqui colaborando com o nosso trabalho de investigação da CPI e deixar também o nosso trabalho à sua disposição, nós temos até o final do mês para concluirmos, se precisar encaminhar alguma sugestão, ideia ou alguma outra informação para colaborar, nós estamos aqui atentos, nós temos, é importante nós dizermos à nossa comunidade que nós recebemos centenas de denúncias, não só duvideiras, como de todo o projeto Minha Casa, Minha Vida em Santa Maria. E também já temos e já falamos com o Coronel Vaz, o vereador Romero, que nós estamos no projeto Minha Casa, Minha Vida, mas outros condomínios também em Santa Maria que também são com recursos do governo federal, financiamento de casa própria, que estão ocorrendo problemas semelhantes, pessoas que tiveram a contemplação, que nunca moraram e passaram a alugar. E isso é crime federal. É crime federal. E nós estamos investigando também isso. Mas aqui, a que a gente estava tratando, a KS foi a primeira administradora do Residencial Videiras, gestores, desculpa, gestores, gestores condomínios, desculpa, gestores condomínios, foi a primeira administradora do Residencial Videiras, a KS vem depois na sequência, tem a Solar, a Solar vem na sequência, veio aqui prestar também esse esclarecimento nos primeiros cinco meses quando iniciou de forma efetiva a moradia, as pessoas instalando-se lá no Videiras. Então, quero aqui agradecer o Kleber e nós vamos dar sequência à nossa CPI onde nós temos aqui ainda para ouvirmos hoje a Vera Comaceto, que é a atual síndica do Residencial, a Senilda Hartmann, não sei se está aqui conosco já, está marcado para 16 horas, não, que é da KS, administrador de condomínios, atual administradora, e também temos aqui moradores ou comunidade que a palavra está à disposição. Qualquer cidadão que aqui está, que queira fazer a sua manifestação, nós na hora vamos abrir também para a OITIVA de fazer parte do nosso trabalho de investigação. Então, obrigado, Kleber, pela tua presença e por atender nosso chamado. Nós vamos dar sequência e aqui também estão conosco que nosso trabalho da nossa assessoria, tanto aqui na Câmara, no nosso gabinete, como também através da Leandro Rudimar da Casa, que foi feito contato. Nós também temos dois recíndicos aqui presentes para colaborar conosco, Coronel Vargas, nesse nosso trabalho de investigação. Então, eu acho que pela sequência, o primeiro síndico foi o Luiz, né? Não, o primeiro foi a Yara. A Yara, né? A dona Yara, que hoje não vem para o problema de saúde, mas virá na próxima semana. Depois foi o? O senhor Pedro, na sequência. Depois foi o Luiz. Isto. Se o senhor Pedro puder passar aqui à frente para nós também ouvi-lo, para darmos sequência desde a origem, né? Coronel, deixar a Vera para falar por último, porque é a atual síndica, para nós termos aí um cronograma de trabalho. O vereador Romero concorda? Coronel Vargas concorda? Então, passo ao Coronel Vargas, nosso relator, para dar início à oitiva do senhor Pedro, que também foi o síndico, foi o segundo síndico do Residencial Videiras para prestar aqui o seu esclarecimento no nosso trabalho da CPI, que trata do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, em Santa Maria em parceria com a Prefeitura Municipal. Seu Pedro, primeiramente, agradecendo a sua presença aqui na nossa comissão, gostaria que o senhor nos dissesse, primeiramente, todo o seu nome. É Pedro Lee Marques Leite. Pedro Lee Marques Leite. Marques Leite. É Pedro Lee o seu nome. Exatamente. Pedro Lee. Seu Pedro Lee, eu quero lhe alertar que o senhor está sendo inquirido como testemunha e o senhor, então, deverá falar a verdade, tendo em vista de, não falando a verdade, o senhor poderá estar inquirindo aí em falso testemunho. Está bem? Certo. Seu Pedro Lee, o senhor está lembrado exatamente o período em que o senhor ficou como síndico do prédio? Sim. Qual foi esse período? Eu fiquei de 12 de dezembro de 2011. Agora, o encerramento, eu não lembro. Mais ou menos o tempo que o senhor está em que o senhor um ano e pouco. Um ano e pouco. Mais do que um ano. Mais do que um ano. Nesse período, neste período, o... Qual a administradora que estava administrando? Do Pedro. Era a administradora dele. Isso. Quais as dificuldades que o senhor sentiu neste primeiro momento da... No momento em que o senhor era síndico? Que dificuldades? Quais os problemas que o senhor acabou enfrentando? Era o que o Cleber estava falando aqui. O pessoal que recebeu lá, eles queriam casa, não era apartamento. E no programa, ninguém disse que era apartamento lá. Porque houve pessoas lá que chegaram em mim e falaram, senhor Pedro, eu lhe me disse uma coisa, eu tenho três filhos, eu ganho 300 reais, a minha renda é 300 reais, eu faço o quê? Pau condomínio, eu dou boia para eles. Eu fiz o quê? Dar boia para eles. Porque morreram três crianças, não, não é? Sim. Daí era uma das coisas. Outra que tinha lá era o pessoal não saber dividir uma casa, um apartamento, e nem da luz dela, e nem de um condomínio. Porque o senhor sabe que o gato, hoje, ele é comum, eles fazem gato embaixo e em cima, e sem problema nenhum. E há quem diga que a S-Sulo, a Corsa não pode, desliga isso aí. Ou seja, eles não deixam. Daí pega três vizinhos ali, olha que tu não vai mexer, pronto. E o cara não vai morrer mesmo, não é? Bom, e a outra situação lá, que o Kleber falou aqui, é que o pessoal, ele não tinha cultura nenhuma, 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 eu tenho a impressão de uns 50% de o que é o respeito com os outros. E eles não tinham. um dos motivos que o senhor Kleber se retirou de lá. Porque, inclusive, quando eu fui eleito síndico lá, houve até a segurança de polícia lá. E houve outros casos piores ainda, lá mesmo, no dia da eleição lá, onde a dona Iara perdeu para mim. E daí houve discussão, e depois ela ficou, e ela ficou dizendo que não era para pagar condomínio. Daí, quando ela sentiu que tinha tomado os apartamentos por falta de pagamento, ela começou a pagar. E ainda, a gente, até hoje, lá dentro, que fica instigando os moradores de lá a não pagarem o condomínio. Onde veio essa defasagem muito grande, em altos valores, como o Bisone falou aí, de que hoje é quase insustentável, aquela, a dívida da água. E as administradores que entraram depois, que realmente era uma excelente administradora também, e ela, não tinha mais o que ela fazia. Quando eu passei, daí o Luiz assumiu o meu lugar, e na gestão do Luiz que ela saiu, você retirou também. Seu Pedro Roli, nesse período, o senhor detectou, como síndico, e como um, sendo aí um, um meio campo, vamos colocar desta forma, entre os condôminos e a administradora, eu faço aqui a mesma pergunta que nós fizemos para o seu Kleber. O senhor verificou que existiam irregularidades na ocupação, na habitação desses apartamentos? Ou seja, a partir do momento em que o apartamento foi sorteado para o seu João, e naquele momento não era o seu João que estava morando lá, era o seu Pedro. O senhor detectou esses problemas? Essa resposta é a minha doble. Porque eu tenho lá em casa, até hoje, eu tenho uma relação lá de morar um por um. Eu, João, Manuel, e, alguns de E, mesmo, não sei, né? porque quem tem a obrigação de pagar é eles, não eu. Então, não tinha como num condomínio onde moram mais de duas mil pessoas. Eu, sabendo, em 420 apartamentos, eu sei que a dona Vera mora lá. Ela conta na relação. Eu sei que a dona Zeny mora lá, conta na relação. Então, essas pessoas a gente tem. Agora, aquele que não é, não chega no senhor nunca, isso eu não sei. Até hoje. Sim, então, dentro desta, desta, o senhor recebeu uma relação e que essa relação aí, jamais ela foi checada, vamos colocar dessa forma. Não foi checada. Por ninguém. O senhor trabalhava com as pessoas conforme a relação nome e apartamento. Nome e apartamento. Nome e apartamento. Nome e apartamento. O que que acabou logo depois, então, desse período, após o senhor ter assumido e permanecido aproximadamente um ano, um ano e pouco como síndico? O que que acabou motivando a sua saída de síndico? Foi uma nova eleição? Foi por sua vontade? O que que aconteceu? Eu me demiti. Eu me demiti e foi revogado também. Eu coloquei em uns 21 blocos a minha renúncia lá que eu não queria mais. Por quê? Porque a minha família estava reclamando de mim. Se é por causa do condomínio, eu pago. A minha mulher trabalha, o filho dela também, o namorado entrei lá. e eu disse, não, mano, isso aí não, não quero mais a ver. Porque a minha janela, a cortina, tinha sido aberta de 10 em 10 minutos. Eles iam lá, o senhor tem uma ideia, dizer que tinha sapo nas caixas d'água. Ranzinha. Daí eu digo, moço, eu não sou bombeiro. Eu tenho que mergulhar para pegar rã. Não é comigo. Inclusive, primeiro rã era para limpar a posta, não era? Era. Os moradores de lá, os titulares não deveriam deixar aqui quem não tem procuração e nem é titular e reclamar na porta do síndico. Porque cabe a ela, que é a dona, ou que tem a procuração, esse sim. Porque eu, lá eu tenho procuração para responder pelo condomínio que eu arco lá. Perfeito. A minha mulher passou para mim, porque está no nome dela. E a dona Vera sabe isso aí também, o Luiz também sabe. E os desaforos que a gente estava ouvindo também. Sim, sim. Porque era uma coisa, chegava assim, imoral, às vezes. Seu Pedro, ali dentro do grupo, então, 420 apartamentos. Como o senhor falou, dentro desta quantidade enorme de pessoas lá, quais os principais problemas que o senhor enfrentou em termos de pessoas estranhas ou até mesmo como foi falado aqui, como o senhor mencionou, a respeito até de problemas envolvendo polícia. Que tipo de problemas eram esses? Não, não, isso aí é o seguinte, é que houve um movimento lá por um saque de um dinheiro do banco e esse dinheiro apareceu até hoje, lá de volta, e chamaram as pessoas de ladrona, que não era eu no caso, mas chamaram. Tu robô, tu é ladrona, tu é lá, inclusive gerou um processo grande, segundo isso aí. Esse dinheiro era oriundo de onde? Era do condomínio? Do condomínio. Esse dinheiro era do condomínio. E esse dinheiro foi sacado? Ele foi sacado para um aumento de um trabalho, de uma firma de limpeza que tinha lá dentro. Essa firma fazia limpeza lá, era a dona que morava lá e mais de três ou quatro senhoras lá que trabalhavam. Daí, então, ela ganhava dois mil e pouco, daí a atual síndica aumentou para doze mil ou dez mil lá e sacou os dez mil do banco. Então, quem realizou esse saque, evidentemente, que só poderia ter acesso a essa conta, era uma pessoa autorizada, naquele momento, para fazer o saque. Ela tinha um... Quem era essa pessoa? Então, era a síndica, era a... Dona Iara. A dona Iara. A senhora Iara. Esse foi um dos problemas também que o senhor acabou enfrentando porque foi a... O senhor assumiu após ela. Foi isso? Exato. Ela foi a primeira síndica... Não, no dia da eleição, que foi o dia 12 de dezembro, ou 11 ou 12, ela sacou esse dinheiro de lá e passou para essa senhora que foi o que ela disse. Certo. Ela passou para essa empresa. Depois, inclusive, quiseram contestar comigo lá no fórum de que tinha 15, 20 funcionários de mulher. O senhor contrativo foi valor e não foi número de funcionários. Então, desse dinheiro ali, o Kleber não comentou, não sei por que também, mas esse dinheiro aí, ele deu um prejuízo medonho lá. Porque uma coisa que não tinha fundo nenhum, saiu 10 mil e pouco, 12 mil, eu acho. Sim, porque isso aí não houve prestação de contas, então, do saque desse dinheiro, não teve prestação de contas. Não, ele entrou lá e sumiu, e saiu também. E daí, ela alegou que ela tinha aumentado os trabalhos da funcionária lá. Sim, sim. Mas não podia ter 2 mil e pouco para 12 mil, não é? Sim. E aí, nessa eleição é que deu, foi no dia mesmo da eleição. No dia que da eleição, isso aí veio à tona. Veio à tona lá dentro. Daí o pessoal que estava lá, começou a chamar ela de ladrona lá. Diz ela, eu não disse nada para ela. perfeito. Seu Pedro Lig, como era o seu contato diante dessa situação toda que o senhor acabou, e eu volto a falar aqui a respeito desse meio campo, dessa interligação que o senhor tinha entre os condôminos e a administração, mas o senhor tinha também um contato entre os condôminos e a Caixa Econômica Federal e Prefeitura? O senhor tinha esse contato com a Caixa e com a Prefeitura? Tinha problemas envolvendo Caixa e Prefeitura em que o senhor tentou resolver? Olha, existia um dinheiro lá, que era um fundo, não sei o que era do condomínio lá, e ele nunca foi entregue para nós. Agora, se é verdade que ele existe, eu não sei. E um dia eu falei para o prefeito e para o vice-prefeito, digo, vem cá, você não vai me devolver aquele dinheiro, está faltando lá. E o prefeito disse assim, eu vou me embora com aquilo lá. Quer dizer, é um erro. Ou não. Porque não podia ter dito para mim isso aí. E era numa festa que nós estávamos. Lá no próprio residencial? Não, senhor, eu estava numa festa. Ah, sim. Uma festa, num almoço. Em outro local. Em outro local. E ele se retirou e pronto. E eles entregaram só lá também. Aquilo lá, eles largaram nós lá dentro e se viram. depois desse, do largar o que o senhor menciona, a prefeitura retornou lá para fazer algum tipo de acompanhamento, um tipo de orientação? Não. No meu tempo, não teve. Não? Não teve. E a Caixa Econômica mandou uma empresa lá para fazer um trabalho social lá. Sim. Que eu acho, Vera, que era a essência, não é? É. Essa teve lá. Mas essa moça acabou desistindo também. Quanto tempo essa ação social permaneceu lá dentro do condomínio? A dona Zeni só sabe dizer isso aí? Não. Mas foi dois meses, três meses. Foi muito rápido. Foi rápido. Porque essa moça não aguentava também. Sim. Porque se ela apresentava... Hã? Eu acho que o tempo foi, não é? Sim, era um tempo já previamente contratado e eles cumpriram o período. Só que ela não conseguiu nunca fazer esse trabalho lá, não é? Certo. Porque o pessoal não aceitava. Presidente. Sr. Pedro Lee, quero lhe agradecer pela presença aí conosco, atendendo o nosso chamado. Dentro da linha que a gente vem tentando identificar, nós temos várias informações de que muitos apartamentos lá foram alugados. Pessoas que foram contempladas que nunca foram residir lá. O senhor, na condição de síndico, algum dia identificou isso? Isso procede? Isso é verdadeiro? Ou é apenas boataria? Não, isso é verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Apartamentos alugados lá. Tem alugado, tem vendido, tem tudo lá. O senhor tem como identificar? Não precisa nem... Daqui a pouco dizer o número, mas quais blocos que tem esses apartamentos vendidos e alugados? São quase todos. Isso aí a gente não sabe. Não sabe? Eu não sei. Mas que tem, tem. Tem. Foi comercializado apartamento lá? Dizem que tem mais de 80 vendidos lá. De 420? De 420. Tem algum apartamento hoje fechado lá? Tem. Tem? Tem. Tem algum apartamento que alguma empresa utiliza para depósito de produtos e não para moradia? Olha, não sei se ainda tem hoje, mas tinha, né, velho? Existia isso? Existia. Já existiu? Já. Certo. Bom, acho que essa questão aí que o senhor Pedro ali coloca, com muita propriedade, que nós vamos também ter que buscar mais informações, o vereador Coronel Vargas, que diz respeito a esse saque aí que acabou também comprometendo, pelo que a gente está entendendo, e muito, a sequência contábil do residencial Videiras. Um dos problemas, além da inadimplência. Outra informação, que são várias, temos 400 denúncias, mas as maiores, as mais importantes, um ex-síndico está confirmando aqui para nós, que é o aluguel de apartamentos, que é crime federal, que é a venda de apartamentos, que é crime federal, e um apartamento que foi contemplado para moradia, onde Santa Maria tem mais de 5 mil pessoas hoje, desesperada por um local, sendo utilizado para depósito de uma empresa, depósito de produtos de limpeza. Isso comprova uma regularidade muito séria, muito grave, que compromete o programa, compromete o programa com certeza. Então, dentro dessa analogia, dessa lógica, a gente entende, senhor Pedro, que infelizmente tem falhas no programa. Tem falhas, e teve muitas falhas aí que estão ocorrendo no programa. O senhor acha que teve, em algum momento, algum órgão público que foi negligente ou colaborou para que isso tudo acontecesse? Aí, eu não vou saber responder. Não. A Caixa Federal tem fiscalizado lá? Ela, agora, atualmente, ela tem ido, né, velho? Nos últimos tempos? Escoragicamente. No seu período como cíndico, ela ia? Não. No seu período não. Muito, muito difícil. Poucas vezes apareceu lá. Poucas vezes apareceu lá. Essa inadimplência aí, juntamente com esse saque aqui colocado, ele acaba deixando realmente comprometido a sequência e a sobrevida do condomínio, onde tem uma arrecadação enorme. E esses apartamentos fechados já ajudam na inadimplência. E, daqui a pouco, quem alugou não se sente proprietário e fica, daqui a pouco, suscetível a não pagar o condomínio. Eu quero só fazer uma pergunta, também que eu me recordo que várias famílias muito pobres, muito carentes de Santa Maria, principalmente famílias ligadas a catadores de lixo, né, pessoas de baixa renda foram contempladas no Regencial Videiras. Chegaram a estar lá dentro. Esses catadores, essas famílias humildes, algumas em área de risco, próximo ao Arroio Cadena, elas permanecem lá, continuam lá ou foram embora. Mas eu acho que catador não tem nenhum lá dentro. Mas teve no início. Não lembro também. Não lembra? Não. Não lembra? Desde catador lá, não tinha. Está bem, Sr. Pedro Lili. Eu quero lhe agradecer pela colaboração, pela sua espontaneidade. Tudo bem. E, se nós precisarmos, se o senhor tiver mais alguma informação para colaborar conosco, nós estamos aqui à sua disposição também. Tudo bem. Obrigado. Obrigado, Sr. Pedro Lili, que também foi o segundo síndico do Residencial Videiras, que também trouxe aqui os seus esclarecimentos. Quero lhe agradecer pela sua presença. Obrigado. O próximo é o Sr. Luiz, que também foi síndico no Residencial Videiras, que também está aqui hoje nas oitivas para prestar os esclarecimentos e colaborar com o nosso trabalho aqui na CPI. Eu passo ao Coronel Vargas, nosso relator, proponente, juntamente com o nosso gabinete, dessa investigação no programa Minha Casa, Minha Vida e Santa Maria. Coronel Vargas. Sr. Luiz, novamente, então, como já falou o presidente, eu agradeço a sua presença aqui, importante para colaborar conosco na busca da verdade, na busca dos fatos reais envolvendo o condomínio Videiras. Gostaria que o senhor dissesse para nós todo o seu nome, por gentileza. José Luiz Pedroso Alves, Luiz com S. José Luiz Pedroso Alves. Luiz com S. Perfeito. S. Luiz, como alertei dentro das outras oitivas, eu alerto o senhor também, o senhor está sendo convidado aqui para prestar declarações como testemunha e o senhor está comprometido em nos falar a verdade, sob pena de o senhor não falando a verdade poderá estar incorrendo em crime de falso testemunho. O senhor está ciente disso? Certo. Obrigado. Sr. Luiz, basicamente eu faço ao senhor as mesmas perguntas que fiz para o senhor Pedro Lee. Qual foi o período em que o senhor permaneceu como síndico do residencial Videiras? Eu fiquei em torno de dois anos. O senhor lembra mais ou menos quando é que o senhor assumiu? O senhor assumiu logo depois do seu Pedro Lee? O seu Pedro Lee saiu e eu entrei. Certo. Então o senhor faz justamente aí a a a conexão dentro o seu o seu Pedro Lee sai e o senhor entra. O senhor assume a função logo após o seu o seu Pedro Lee. Quanto tempo o senhor permaneceu? Foi em torno de dois anos. Em torno de dois anos. Passou um pouquinho até acho uns dois, três meses. Dois anos. Nesse período o seu Luiz como foi essa administração quais os os problemas que o senhor acabou enfrentando durante esse período? O problema maior era a inadimplência porque quando eu assumi como o Marcelo mesmo sabe eu trouxe as listas para cá a gente fez várias reuniões aqui várias não foi só uma a caixa ia diretamente praticamente todos os meses lá eu ia atrás corria atrás levava as listas a inadimplência para eles a caixa sabe de todos os problemas como vocês também sabem. Seu Luiz quem era a administradora na época em que o senhor ficou como síndico nesses dois meses? A Solar. A Solar. A Solar era a administradora desse período. A Solar levava esses problemas até o senhor? Levava sim claro todos os meses após o período então de cobrança do condomínio ela levava essa situação da inadimplência e que ela não estava conseguindo aí cumprir com as cobranças não conseguia pagar esses débitos referente ao condomínio. Isso mesmo. Seu Luiz durante esse período o que que o senhor falou aqui em inadimplência e eu faço a pergunta que nem nós fizemos para o seu Pedro ali teve algum problema envolvendo alguma ação policial dentro do condomínio? geração de ocorrência dentro do condomínio durante o seu período? Não, teve sim sobre chamar a polícia por causa de geralmente era assim de briga sim, não dava esse problema de briga de vizinho marido e mulher em tudo que é lugar dá. Sim, sim mas geração de ocorrência envolvendo polícia? Acho que não. Não? Acho que não. nesse período também seu Luiz o senhor teve conhecimento de pois não deixa eu só terminar a polícia inclusive quando eu entrei de síndico eu fui na brigada falei com eles eles tinham livre acesso deixei um documento assinado para entrar e sair a hora que eles quisessem dentro do condomínio dentro do condomínio que nos ajudou porque você sabe lá o tráfico de droga lá é então o senhor tem conhecimento que tem problema de tráfico de droga tem problemas tem problemas de tráfico dentro do condomínio sim nesse período seu Luiz o senhor tomou conhecimento a respeito de venda de apartamento? Várias várias a venda de apartamento tinha gente chegar a perguntar para mim eu digo é proibido não pode e as pessoas mesmo assim negociavam inclusive uma pessoa que saiu numa foto e no jornal daquele dia que teve gente lá quem é que estava lá você sabe quem é que foi? em que a comissão o dia em que a comissão esteve no condomínio isso mesmo essa pessoa que está naquela foto na capa do jornal foi um dos maiores ele tinha um imobiliário lá dentro vendendo apartamento então o senhor diz aqui que a pessoa que estava na capa do jornal junto junto ao a comissão onde nós estávamos estava eu o vereador Marcelo Bisonho aquela pessoa o senhor tem conhecimento que ela realizava a venda de apartamentos o senhor lembra o nome dele seu Luiz eu conheço ele por Lima não sei o primeiro nome dele o senhor conhece apenas por Lima senhor Lima ele faz executivo lá dentro ele tem táxi executivo executivo táxi executivo lá dentro do condomínio seu Luiz dentro desse dessa problemática toda após esse período de dois anos o que levou o senhor a sair de síndico o senhor cumpriu com todo o seu período ou o senhor saiu antes não eu cumpri meus dois anos e daí foi feita uma nova ah então o senhor permaneceu o senhor foi eleito para dois anos e permaneceu dois anos para mais um ano fiquei os dois anos daí foi feita uma nova para mim ficar mais um ano só que eu disse na hora que esse é o ato eu posso ficar um mês como dois a Vera se lembra como posso ficar o ano todo só que daí devido aos problemas que eu já tinha nós já tinha individualizado os hidrômetros os hidrômetros bloco por bloco só estava por ser comprado os registros para fechar a água lá no em cima dos apartamentos individual como eu não ia ter condições eu tenho meu emprego trabalho fora não era remunerado no condomínio eu não ia ter condições de estar indo no foro porque nesses dois anos que eu fui eu quase perdi meu emprego sim sim daí eu disse estou saindo fora chamei o pessoal da comissão fiz uma reunião expliquei por isso e isso assim assim então são nesse momento o senhor acabou então o senhor cumpriu com esse período e aí solicitou então a sua substituição no chamamento de uma nova assembleia para eleição de um novo síndico daí até foi o meu presidente do conselho que ficou acho que dois meses o Everton ficou no meu lugar porque eu estava com um problema de pressão alta me incomodando só me incomodar tinha gente que ameaçava ia lá na porta da minha cama me ameaçar e eu tenho certeza a dona Vera ali a Vera está de síndica hoje não aconteceu nada com esses fortes d'água porque ela é uma senhora é uma mulher e é cadeirante mas se fosse um homem qualquer um de nós já tinha matado lá dentro já tinha matado seu Luiz nesse nesse período ameaça de dar tiro no cara isso aí era normal sim nesse período em que o senhor circulou e evidente teve um um período longo de dois anos o senhor tomou conhecimento de algum apartamento em que dentro de algum bloco ou outros blocos de parentes morando lá ou seja o pai a mãe num apartamento o filho no outro em termos familiar tem tem apartamentos lá que tem lugares que mora irmã irmão chega a ter três ou quatro pessoas da mesma família então chega a ter três ou quatro pessoas da mesma família então três ou quatro que o senhor se refere apartamentos tem três ou quatro apartamentos ligados à mesma família a mesma família e eu inclusive a minha irmã tirou um apartamento e não quis a minha irmã tirou um apartamento ela foi sorteada e não quis seu Luiz como aí eu gostaria que o senhor tentasse lembrar evidentemente que não vai não vai conseguir lembrar com exatidão mas nos dá mais ou menos um parâmetro de como o senhor assumiu quando o senhor assumiu como estava o caixa e como o senhor entrega quando eu assumi o caixa era zerado e com dívidas não tinha mais portaria não tinha portaria não tinha mais nada não tinha mais nada inclusive eu fiquei de porteiro lá um mês quase nós tivemos a verga que a toda de ficar não tinha dinheiro para nada absolutamente nada tivesse que comprar qualquer coisa um alambre lá para o condomínio não tinha dinheiro não tinha dinheiro não tinha dinheiro eu cheguei a trazer aqui na primeira reunião que eu trouxe a dívida de inadimplentes já passava de 200 mil longe isso aí então a dívida de inadimplentes e a dívida com contas a pagar claro se recebesse toda essa inadimplência daria para pagar na época que eu entrei daria para pagar todas as dívidas e sobrava 60 mil reais em caixa quando o senhor assumiu existia uma empresa terceirizada lá que fazia essa parte de portaria a parte de limpeza como é que aconteceu não existia de portaria só que de limpeza só de portaria só que já tinha saído por falta de pagamento por falta de pagamento a empresa já já tinha saído por falta de pagamento como que se estabelecia e aqui faço a mesma pergunta que fiz para o senhor Pedro ali como se estabelecia o contato seu de síndico a sua função de síndico com a prefeitura municipal e com a caixa econômica federal bom eu na minha época que eu fui síndico nos dois anos eu passava olha não passava um mês sem vir aqui ir lá na prefeitura na habitação vim aqui nós fizemos o senhor lembra nas várias reuniões aqui na caixa eu ia praticamente todos os meses e a caixa eu inclusive eu pegava e levava a lista de inadimplentes para a caixa tem os comprovantes lá na administradora tudo protocolado tudo e como era o retorno da caixa a respeito desses problemas para falar a verdade não ajudaram em nada praticamente nunca deram nenhuma resposta aos seus encaminhamentos eles chegaram e vir reuniões aqui com nós aqui o Marcos veio não sei se o senhor lembra o Marcelo lembra acho que o Marcelo que o Marcos esteve aqui em duas reuniões e na prefeitura a gente tentou na prefeitura também a gente tentou resolver assim porque em todos os lugares que eu ia eu fui até no promotor público para ajudar nós a resolver que a gente não sabia não tinha para onde sair não tinha outro meio sim fui lá para ver como é que nós fazia para cobrar essas condomínios cobrar essa gente a primeira coisa eles disseram para nós que eles não podiam fazer nada que nós que tínhamos era um problema interno que nós que tínhamos que resolver ser o promotor disso isso aí dentro da promotoria e ele disse também está certo que é um problema interno nós temos que resolver mas é como é que eu vou até dizer que nós tínhamos que executar essas cobranças tínhamos que executar e eles inclusive disseram que não podia cortar eles disseram para nós e agora o Kleber falou a mesma coisa ali o negócio eu vi que não tem ninguém presidente morador daqui obrigado vereador Bernal Vargas vereador Romero alguma pergunta quero só concluir com o senhor José Luiz Pedro Alves que foi síndico por dois anos estamos aqui constatando mais uma vez uma série de irregularidades de pessoas que estavam não só na moradia mas também escolhido pela comunidade como síndico para ajudar a administrar o condomínio confirmando para a nossa CPI a venda aluguel uma série de irregularidades no programa Minha Casa Minha Vida dentro do residencial VIDEZ queria saber só do senhor Luiz se em algum momento lá na origem do projeto ou no decorrer se alguém da Caixa Econômica Federal alguém da Prefeitura alguém influenciou alguém se envolveu diretamente lá e pode ter também colaborado ou sido negligente negligente nesse momento de fiscalizar o projeto e deixar chegar ao ponto que chegou acho que eu saiba não porque é difícil da gente saber a gente não participa a gente só participou do sorteio lá no Farrezão e certo bom a confirmação foi dada para o Conel Vargas da questão da venda comércio e aluguel a gente tem uma denúncia que há pouco tempo tem um apartamento que pegou fogo que a Caixa Federal até agora não resolveu e nesse apartamento inclusive teve há poucos dias um problema muito sério lá dentro do condomínio onde a polícia foi chamada conselho tutelar onde menores estavam presentes possibilidade de drogas de pedofilia enfim uma certa questão aconteceu num apartamento lá que foi queimado foi tomado pelo fogo que está fechado que até agora não teve nenhuma ação por parte dos órgãos competentes mas que expôs chegar a esse ponto dentro do condomínio o senhor confirma isso? existiu isso? existiu existiu mas já foi no meu tempo não, não, sim há poucos dias há poucos dias agora estou falando até como o senhor como morador para colaborar conosco tráfico de drogas o senhor Luiz já confirmou que existe lá dentro outras irregularidades existem lá dentro ali Marcelo deixa eu só sobre essa inadimplência que eu vou complementar essa pessoa mesmo que vendia os apartamentos lá era uma das pessoas que armava todo mundo não, paga o condomínio que você não precisa pagar só mais pertinho por gente a mesma pessoa o senhor Lima esse que o senhor apontou ele mesmo alentava o pessoal que não era para o pessoal pagar ele pedia o pessoal não pagar o alentava não pagar é que ele confirma então uma denúncia que nós temos que alguém incentivava as pessoas a não pagarem dizendo que não adiantava pagar que essa pessoa ia ter uma dívida tão grande com o condomínio que acabava sendo forçada a vender e ir embora porque ia perder o apartamento essa lógica confirma deve ter sido isso tá bem agradeço então sim a maior parte ali eu não sei assim faltou mais trabalho social em cima eu acredito que faltou orientação porque tinha gente que dizia assim ah estão me cobrando a luz da quadra meu filho não joga bola eu nem tenho filho para jogar bola por que eu vou pagar a luz da quadra mas tem fundamento para os desses condomínio faz parte de tudo tá bom senhor Luiz quero lhe agradecer mais uma vez eu se for presente lhe chamo mais uma vez se o senhor tiver mais alguma informação que puder passar na nossa CP é muito importante tá o que precisar demita as ordens tá certo nós vamos só antes de nós darmos sequência até para nós conduzirmos aqui a dona Vera até a nossa mesa de trabalhos né nós vamos suspender por dois minutos e já retomamos o nosso trabalho na conclusão das oitivas que hoje estamos aqui falando e relatando com os ex-síndicos administradores ainda vão faltar algumas pessoas nesse sentido para darmos sequência na CP quero só deixar claro juntamente com o coronel Vargas que é o nosso relator o governador Zezo Amaral Romeiro que são testemunhas nós desde o mês de setembro ainda estamos atrás de documentos e respostas da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura por exemplo a nossa CPI até agora desde o dia 24 de agosto de 2015 até esse momento não teve acesso oficial a relação completa de sorteados contemplados e suplentes nem por parte da Caixa Federal nem por parte da Prefeitura a gente está trabalhando buscando informações no escuro mas estamos seguindo o nosso trabalho nós não recebemos essa documentação até hoje que isso fique registrado na CPI nós não temos a relação que é pública um programa federal de quem foi sorteado quem foi contemplado e quais são os suplentes esses documentos não chegaram até o momento a nossa Câmara que já solicitou e pediu e até hoje não obteve respostas vamos suspender para podermos então alojarmos aqui a dona Vera para concluirmos essa primeira etapa das oitivas com a atual síndica do Residencial Videiras na CPI do Minha Casa Minha Vida retornamos então para a última parte das nossas oitivas na CPI que investiga o projeto o programa nacional Minha Casa Minha Vida hoje especificamente tratando do Residencial Videiras vamos ouvir então a dona Vera Comaceto que é a síndica do Residencial atualmente ela está fazendo esse trabalho que veio aqui prestar então os seus esclarecimentos e também trazer as informações para a nossa CPI vereador Coronel Vargas o nosso relator para conduzir as perguntas nessa primeira parte obrigado presidente por gentileza dona Vera gostaria que a senhora falasse para nós todo o seu nome por gentileza Vera Beloni Comaceto Vera Beloni Comaceto dona Vera eu alerto a senhora a senhora foi convidada para colaborar com a CPI na qualidade de testemunha e de acordo então com o nosso artigo 342 do código penal eu alerto que a senhora está comprometida em falar a verdade em caso contrário a senhora poderá estar sendo acusada de falso testemunho sim bem dona Vera bem dona Vera a senhora é atual síndica do condomínio Videiras sim sou atual síndica quando é que foi que a senhora assumiu de síndica lá no condomínio 23 de abril do ano passado 23 de abril de 2015 sim 2015 a senhora sucedeu o seu Luiz é o Luiz o seu Luiz que passou a função para a senhora nesse momento em que a senhora assume a senhora assumiu em uma eleição em uma assembleia geral do condomínio sim foi na assembleia só que não tinha outra chave para concorrer junto sim a senhora foi a única candidata a única e dona dona Vera nesse período apareceu até mas depois saíram tiraram sim nesse nesse momento em que o senhor Luiz passa essa função de síndico para a senhora aconteceu o trâmite normal em termos de em termos de prestação de contas como foi como se deu esta prestação de contas não quando quando me passaram para mim quando passaram para mim eu recebi a chave do salão foi só isso nada mais a chave do salão foi só isso porque o senhor Ebra estava no lugar do Luiz e aí que era o presidente do conselho do senhor Eberton aí ficou no lugar do Luiz o que eu recebi do senhor Eberton foi a chave do salão então na realidade aconteceu quando o senhor Luiz sai da função de síndico ele passa essa função para o presidente do conselho é mas eu não sei se eles chegaram a passar no papel acho que não sim ele acabou dando ficando nesse nesse período então entre o senhor Luiz e a senhora o presidente do conselho como é que era o nome dele Everton seu Everton foi o que ficou responsável nesse período foi que ficou bom então a senhora diz que eu recebi só a chave do salão nada mais a chave do salão a senhora não tomou conhecimento nada a nível contábil nada mais ainda herdei herdei uma um porteiro que dorme dorme da noite lá herdei um a administradora que era dele que era esse quem era a administradora essa é a KS que é a que eu continuo até hoje e eu não quero se eu tiver que trocar eu não vou trocar no meio assim por causa que vai prejudicar os moradores que vai ser tem que pagar dois meses parece que por ter existido da administradora então eu não quero prejudicar os moradores então a atual administradora que está com desde que a senhora assumiu como síndica a atual administradora está até hoje é a KS KS pedindo para a KS a prestação de contas era esta pergunta que eu faria a prestação de contas passei um ano pedindo um ano já vai fazer um ano agora em abril pedindo a prestação de contas e só esse mês que foram me entregar está lá em casa esse mês então agora esse mês agora que me entregaram o março 2016 a KS fez prestação de contas para a senhora está lá a documentação nem coloquei a mão ainda não deu tempo e nesse eles disseram qual é o motivo que eles nunca fizeram contato com a senhora sendo eles os administradores não não a gente conversava inclusive o Rui que fazia parte da administradora ele é advogado e ele me acompanhava mas ele me acompanhava como administradora sim em todas as vezes que eu tive que ir no fórum por causa da negociação da água com a Corsã por causa da negociação com os moradores que eu coloquei 249 na justiça quando eu entrei quando a senhora entrou quando eu entrei a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei foi bom digo a primeira coisa que eu pensei a água é a nossa solução o pessoal tem que pagar o condomínio aí o que eu fiz fui negociar com a Corsã no momento que eu comecei a negociar com a Corsã a Corsã a Corsã me corta dei blocos lá aí mas continuava a negociação com a juíza junto e tudo lá no fórum sim junto ao fórum eu já tinha levei também todos os 249 lá aí uns ficaram apavorados foram lá na administradora que tinha 3 meses 4 meses pagaram outros deixaram pra ir até o final aí foram no fórum os outros e o nas terças e quintas eu tinha era nosso duvideira só duvideira no fórum terça e quinta de manhã e vou ter que dizer quase morri cansada e aí essa manhã inteira sentada aí eu sei que começou o pessoal negociar daí começaram a pagar aí então dava aquela entrada porque tinha que dar no mínimo 10% da entrada aqueles que dividiam 2, 3 meses sabe sim 2, 3 meses não, 2, 3 anos 2, 3 anos de dívida tem gente que nunca pagou tem um lá que tá sem água e nunca pagou nunca pagou é uma tristeza que não vou ter que dizer e eu digo eu vou entrar entrei já pra entrei pra ou solucionar de vez ou sei lá o que vai acontecer né mas estão pagando agora estão pagando então aquele dinheiro tá indo tudo pra Corsã nesse período aí a senhora tá falando que então existe hoje a senhora tem ideia de quantos apartamentos estão hoje totalmente sem água desde o primeiro período sem água existe bastante apartamento sem água não tem muitos não tem muitos não chega a 50 não chega então 420 não chega a 50 dos 420 não chega a 50 apartamentos que não tem água sim e a senhora tem ideia de como sobrevivem essas pessoas nesses apartamentos sem água olha que eu vejo falar que eles algum de certo vizinho da tinha uma lá que deu disse agora não vai dar mais quando chega no dia de pagar é eu que pago pra não ficar sem água então não vou dar mais porque ela disse né e outros que buscam botijões vão na casa dos parentes e trazem aquelas garrafas grandes e chegam no condomínio carregando essa água em galões sim em galões em galões é galões essas coisas devidas sim aí tudo dá e aí é dessa forma que eles sobrevivem mas eu não tenho pena por que que não pagaram todo mundo sabe que tem que pagar dona Vera é o principal problema então como outros já referenciaram aqui o principal problema do condomínio hoje está afeto a inadimplência é o principal é o principal problema financeiro eles não não separaram isso perfeito financeiro o problema financeiro é de de prestação de contas ou seja de de a inadimplência para pagamento das contas e saldar as dívidas do condomínio a água eles são obrigados a pagar o condomínio junto é numa conta só a água no mesmo discriminativo outra só queria deixar claro uma coisa que o Marcelo falou ali no hidrômetro lá em cima a cor é os medidores a cor só não reconhece como deles lá em cima é porque isso aí o que foi o que foi feito nesses hidrômetros lá em cima que na realidade não é hidrômetro é apenas uma chave que abre e fecha a água é isso ou tem relógio não não tem o relógio lá tem o relógio eu gasto 10 metros é 10 metros se eu gasto 5 é 5 tem o relógio lá aí quem faz a leitura disso aí é a administradora que faz essa leitura paga uma pessoa para tirar a leitura lá em cima e a chave que você falou ali é para cortar lá em cima sim aí deu para fechar a água o senhor não pagou sim vai lá e fecha tá e dona Vera foi na sua administração que foram colocados aqueles hidrômetros individuais sim eu só entrei como síndica só quis entrar como síndica para resolver esse problema porque eu sei que tem solução sim mas eu não tenho culpa se não fizeram antes não é problema meu então isso eu cobrei desde o início cobrava isso e aí eu entrei para fazer isso aí sim o mesmo que eu cobrava foi eu que tinha que fazer a partir do momento em que foi colocado esses hidrômetros lá é o condomínio passou a ser pago normalmente pelos outros e esse valor foi repassado a Corsã não os valores estão sendo repassados a Corsã estão sendo repassados a Corsã estava 380 nem sei quanto nem me lembro mais a dívida passada é a dívida passada quando eu peguei isso aí agora já está bem menos acho que estão 100 por ali então assim a senhora está conseguindo hoje graças a Deus fazer o colocar em dia essa dívida graças a Deus o seu Flávio que é o gerente da Corsã a senhora foi um anjo que caiu do céu que veio nos nos abençoar com os pagamentos dessas contas então a situação hoje ela está totalmente resolvida em termos de resolvida ainda não resolvida não mas ela está sendo bem encaminhada no aspecto sendo bem encaminhada para sanar essa dívida do condomínio entrou uma verba grande no início porque tinha que dar 10% e teve gente que deu até mais aí entrou aquela verba ali e foi tudo para pagar as contas tudo para pagar as contas eu sofri junto com aqueles que estavam nos blocos que não tinha que não tinha água eu sofri junto com eles aí como tinha gente que pagava ali eu deixei disponível lá na frente do salão uma torneira uma torneira para eles buscarem água e levar para casa na frente do salão deixei que era do do condomínio todo aquela ali da limpeza do salão dos guardas que é a água geral a entrada geral do prédio e aí eu disponibilizei lá a torneira para eles que foi o que mas os outros que não pagavam pegavam também depois quando ligaram a água dos blocos aí eu peguei mandei tirar a torneira de lá o pessoal estava com água só não estava quem não pagou aí se vira obrigado a pagar que eles estão devagados mas tem gente mesmo assim tem gente lá que nunca pagou tem um senhor lá que nunca pagou nunca pagou desde o início nunca houve pagamento Dona Vera teve uma agora que eu tive que tirar o hidrômetro dela eu não tiro eu só fecho lá em cima por isso Marcelo é fechado com o cajado lá em cima que aquilo não é sim porque se não qualquer um tendo acesso vai lá e abre claro lá abre a água o que aconteceu que arrombaram num bloco arrombaram num bloco lá aconteceu que que eles pegaram e empurraram não sei como é que correu e entraram para cima entraram para cima ligaram a água deles isso em dezembro passado Natal com água e depois a senhora acabou descobrindo acabei descobrindo fui lá arranquei o hidrômetro outra que arrombou lá também eu tirei o hidrômetro obriguei ela agora o que ela fez foi na administradora pagou 4 mil está com água agora levei o hidrômetro dela de volta se não fizer essas coisas eu não vou solucionar nunca o problema Dona Vera a senhora tem conhecimento a respeito de durante o período em que a senhora sumiu e tendo em vista também que a senhora mora desde o início no condomínio desde o período que a senhora reside lá e agora como síndica de apartamentos que as pessoas estão lá não são as verdadeiras sorteadas ou seja apartamentos que foram sorteados para um e tem outros morando olha tem bastante gente desconhecida e tem chegado muita gente agora em poucos dias para trás muita gente desconhecida desconhecida tem apartamentos que venderam tem apartamentos alugados tem gente que mora a filha ou o sobrinho ou sei lá a irmã algum parentesco que mora no apartamento da mãe ou da prima sei lá o que porque a prima não está morando ali que não pode estar fazendo tratamento de saúde cada um tem uma dá uma justificativa uma justificativa então tem apartamentos lá envolvendo familiares ou seja um, dois, três apartamentos todos da mesma família deixa eu ver tem eu ganhei um apartamento minha filha ganhou um dela tem eu sou prova disso ah sim no momento do sorteio mas foi sorteada lá no momento do sorteio sorteio sim e aí bom aí a senhora não pode nos dizer aqui evidente a respeito de que após o sorteio após o sorteio após o sorteio após o sorteio de assim de de cabeça agora não lembro foi dito aqui pelo nosso síndico anterior que nós ouvimos que quando nós estivemos lá como comissão de inquérito sim nós estivemos lá com algumas pessoas e inclusive a imprensa estava no local e ela acabou tirando algumas fotos apareceu uma foto no jornal com um cidadão que ele nos diz aqui que seria conhecido como seu Lima a senhora confirma que o seu Lima teria algum problema lá envolvendo venda de apartamentos aluguel de apartamentos olha se eu vou lhe dizer assim que eu confirmo para me confirmar eu tenho que ver está ali junto sim isso eu confirmar para mim eu enxergar agora aqui os comentários já eram grandes que ele tinha vendido para esse para aquele para aquele outro e seus comentários foram grandes mesmo então são comentários evidente que a senhora não está confirmando aqui não eu não confirmo porque eu não enxerguei sim eu não enxerguei mas vi várias pessoas não o meu apartamento foi o Lima que comprou isso aí eu vi mas dizer que dizer que eu vi ele vendendo não aí não posso não posso dizer uma coisa que eu não vi né correto existe lá um apartamento também quando nós fomos fazer a visita lá dona Vera é um apartamento que estaria sendo utilizado como depósito de alguns materiais lá a senhora tem conhecimento de quem é esse apartamento aonde não mora ninguém é simplesmente usado como depósito eu sei de quem é só não tem o nome aqui a senhora tem a senhora sabe de quem é pelo fato da a senhora manter do bloco E o apartamento 119 do bloco E perfeito e o bloco dos 19 errado eu digo 19 errado o 219 foi o que pegou fogo do mesmo bloco e o 319 um em cima do outro 319 foi vendido também qual é o que foi vendido? 319 319 foi vendido é dona Vera ó mas pelo amor de Deus isso aí não pode me divulgar isso esse cara aí esse 319 aí ó o cara é eu alerto que a senhora está sendo ouvida aqui né então não o cara é boca brava sim outra sim outra informação que nós estamos pedindo para a senhora é a senhora manteve contato durante esse período com a prefeitura e a Caixa Econômica Federal como foi como foram esses contatos? com a prefeitura eu tive várias às vezes lá porque não tem com quem a senhora falava na prefeitura? no meio ambiente no meio ambiente por causa das lixeiras que não adianta a prefeitura não adianta nem eu ir lá a gente não vai lá tem que ficar 10 vezes 15 para resolver um problema então até hoje eu não sei quantas vezes eu fui lá por causa do problema da casa do lixo que eu quero fazer sim que a gente está sem casa de lixo lá não tem tem duas dois contêiner pela metade lá e aí vai lá eles dizem uma coisa chega no outro dia ah tem que ir de novo vai tal dia vende de novo um dia ele foi me disse assim não precisa mais a senhora vir quem disse isso para a senhora? lá no um senhor lá do na secretaria do meio ambiente não precisava mais ir aí eu disse para ele tá mas já está resolvido o problema? ele não agora é só aguardar quando foi ali um dia estava me chamando de novo ai estou cansada de ir lá e se não sair essa casa do meio ambiente vão atirar o pessoal botou o lixo na rua na beira da rua porque não tem mais solução não tem mais o que esperar sim é um horror está louco a gente está cansada né Zeni de esperar essa casa do lixo e não e a burocracia que está matando a gente a burocracia para resolver esses problemas que a senhora está mencionando agora já foi protocolado só está faltando eles chegarem lá e dizerem é aqui ó que é para fazer a casa do lixo sim só isso que está faltando mas não vão e dona Vera esse mesmo contato a senhora chegou a fazer dentro da Caixa Econômica Federal levando a eles alguns problemas envolvendo a má conduta de moradores e essas informações de apartamento alugado apartamento vendido apartamento servindo como depósito dentro da Caixa Econômica Federal sim sim eu tenho inclusive eu tenho umas coisas que eu tenho que levar lá ainda tive contato com eles há umas quantas vezes e nesses contatos eu relatava eu não levei protocolado não levei nada assinado nada ali no papel eu relatava para eles inclusive o problema do do 119 com 219 que todos esses aí esse problema aí sim eu levei para eles levou para eles até agora a senhora lembra o contato na Caixa Econômica Federal com quem que a senhora faz normalmente o contato lá é com a Thaisa senão com o meu nome dele não não é Marcos não é Marcos é Thais uma delas é Thais Thaisa 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 o barulho não tem síndico que resolvesse isso tem que ir lá eu já pedi entrei em contato com a Brigada como o Luiz falou ali que ele fez com a Brigada com o Boy até com a Civil eu entrei em contato para nos ajudarem por causa do barulho é incrível o jeito que aquela gente faz barulho e os moradores reclamam é uma coisa de louco e e tem consumidores de droga eu vi aquele dia que eu conversei com o senhor aqui sim quando eu cheguei lá não sei se foi no outro dia foi no mesmo dia não me lembro pegaram um cara traficante que tinha com droga lá dentro quem que pegou a polícia a polícia prenderam prenderam não sei como é que eles descobriram o cara esse não sei bom eles são policiais não é para isso que eles fazem aí prenderam esse traficante lá dentro e ele morava lá estava morando faz pouco tempo que tinha saído da cadeia parece que aí foi morar lá aí ele prenderam o cara e eram dois um do bloco F e esse mas do bloco F não tinha nada de que desabonasse a conduta só estava junto com ele ele ficaram na moto aí prenderam o cara por causa de droga eles queriam um montão de coisa não sei nem que droga era sim agora se existe traficante já ficou agora aí já ficou claro que existiu o tráfico porque ele estava com esse monte sim até pelo fato de ter acontecido essa prisão lá dentro é por ter acontecido isso aí só que eu enxergar eu nunca enxerguei agora consumindo fumando o cheiro a gente sente de ver na rua na área comum tá bem presidente eu estou satisfeito passo a palavra para o senhor obrigado coronel Vargas e conosco também vereador Romero nós ainda temos aqui a dona Senilda Hartmann da KS administradora de condomínios que daqui a pouco nós vamos ouvi-la eu só quero algumas confirmações aqui da da síndica Vera que está trazendo e confirmando primeiro foi confirmado mais uma vez mais um síndico que confirma que existe aluguel de apartamentos lá correto Vera sim tem aluguel teve venda já de apartamentos do vedeiro já teve venda também sim o que você ouve falar também teve um apartamento que a Caixa Econômica Federal foi lá e lacrou teve e invadiu de novo esse lacre foi invadido e até hoje a pessoa está morando lá não é a mesma já mudou então já é outro já é outro irmão daquela rompeu-se o lacre foi para dentro e agora já está outra pessoa morando lá no apartamento que foi sorteado e contemplado para uma pessoa que não está mais lá nós estivemos lá nos dois nos três apartamentos o 119 que é um depósito de uma empresa de limpeza que nós não podemos adentrar porque nós não temos essa prerrogativa quem tem a polícia federal porque é um programa federal quem tem quem sabe a justiça mas nós tentamos contato por um bom tempo não fomos atendidos o 219 nós constatamos eu e o vereador Cornel Vargas que está queimado e está abandonado e o 319 na qual a síndica Vera pouco relatou que foi comercializado que foi vendido estivemos lá também efetuamos lá através da campainha tentamos um contato não fomos atendidos então nós confirmamos parte dessas irregularidades eu acho que tudo que foi aqui já colocado pela Vera foi também eu já estou contemplado pelos questionamentos do Coronel Vargas que vem ao encontro do que nós estamos trazendo que confirma as denúncias que nós estamos recebendo desde o início da CPI todos os síndicos vieram aqui confirmaram muito das denúncias feitas aqui na casa então que denúncias e botaria tornam-se fatos consumados realidade e agora com certeza nós vamos buscar os encaminhamentos que assim forem cabíveis eu quero aqui então só para confirmar hoje ainda tem uma dívida de 380 mil junto a corção não, não já está reduzida era a dívida agora eu posso confirmar a 100 mil de confirmar o valor da dívida nós vamos confirmar Marcelo eu cheguei a falar uma coisa que eu não isso aqui não não está junto aqui é só para te dizer assim nós estamos a nossa CPI ela é pública tudo que nós estamos tratando aqui ela está sendo gravada será reproduzida no canal 16 da TV Câmara essa é a nossa prerrogativa o nosso papel então tudo que for então eu peço ajuda dos meios competentes que nos ajudem com o barulho de noite que as pessoas estão me pedindo muito isso os moradores estão me pedindo isso os moradores clamam por isso que não aguentam mais nós vamos suspender para que a dona Vera possa também fazer o seu deslocamento agradecer mais a sua presença e depois presidente com a permissão dona Vera eu só lhe informo que nós vamos fazer então a degravação dessa sua dessa sua declaração e aí nós faremos contato novamente para que a senhora assine esta declaração tá bem? tá bem obrigado dona Vera obrigado coronel Vargas nós passamos então agora a última oitiva desse dia pedindo então que a senhora Semilda Hartmann isso que representa aqui a KS administrador de condomínios atual administradora possa estar aqui conosco por gentileza para nós fazermos aqui então a sua oitiva por gentileza eu só quero passar antes aqui para o coronel Vargas para darmos início Claudinho por gentileza se pudesse sentar ali para nos acompanhar muito obrigado Claudinho sempre presente aqui no nosso trabalho tanto na na câmara aqui no plenarinho como no plenário obrigado pela presença passar aqui ao coronel Vargas para conduzir então os trabalhos que está aqui conosco nós solicitamos a sua presença e ela está aqui prontamente para colaborar com o nosso trabalho que vem em prol da comunidade Santa Maria e também do programa Minha Casa Minha Vida que nós estamos aí apurando todos os fatos que estão ocorrendo coronel Vargas por gentileza pois não presidente da nossa comissão parlamentar de inquérito nós estamos aqui então com a senhora Senilda Hartmann por gentileza eu gostaria que a senhora dissesse todo o seu nome boa tarde meu nome é Senilda Lúcia Hartmann e eu sou representante da KS que é a atual administração do Rio de Janeiro Obrigado Dona a pronúncia do seu nome é Senilda Semilda Semilda É que está com S aqui e com M Aqui Semilda Semilda Com S e com M Tá bem Obrigado Dona Semilda Dona Semilda então a senhora tem conhecimento do motivo em que a senhora está sendo chamada até esta CPI na verdade a senhora aproxima o microfone na verdade na totalidade não por gentileza o presidente me alertou aqui e eu no ímpeto de iniciar a oitiva da senhora eu preciso fazer essa alerta de que a senhora está comprometida em falar a verdade apenas a verdade e sob pena do contrário a senhora ser enquadrada por falso testemunho e a senhora está sendo chamada aqui evidentemente como testemunha para contribuir com a nossa com a nossa comissão com certeza obrigado Dona Semilda dentro eu refaço então a pergunta a senhora tem conhecimento do motivo que a senhora está sendo chamada nesta CPI na verdade assim eu fui chamada porque o outro representante que estava acompanhando ele saiu então eu estou na verdade eu até pedi para a moça que me entregou que me entregou o convite sim eu pedi a ela que me repassasse o que que seria só que até hoje não chegou a nada então na verdade eu estou meio sem sim a senhora fique bem tranquila porque o aspecto ele é bem técnico e no caso da senhora nos dizer aqui e não ter o conhecimento de alguma situação nós pedimos então que a senhora nos remeta depois com certeza alguma coisa por escrita com certeza para fazer parte então dos autos desta desta CPI bem dona Semilda quanto tempo faz que a senhora a KS é KS KS administradora quanto tempo faz que a KS se encontra administrando o condomínio lá do Videiras desde julho julho ou agosto não lembro não recordo bem julho de 2014 2014 2014 então faz quase dois anos 2015 um ano agora 2016 quase dois anos em 2014 então julho de 2014 a partir do momento em que a senhora a sua administradora foi de que forma ela foi escolhida para administrar na verdade assim eu fui indicada também por uma pessoa e não sei apresentei proposta não sei bem os critérios mas foi entregue a proposta junto ao condomínio isso junto ao síndico que na época era o seu Luiz e aí então foi ele mais o o Everton que estava na comissão e eles então o seu Everton que era da era da comissão ele também certo e foi isso nesse período quando a a caece assume o coli é os problemas que ela assume nesse primeiro momento e aí evidentemente que nós vamos conversar com a senhora aqui tão somente a parte administrativa evidente então a parte administrativa e contábil sim os maiores problemas desde o início sempre foram a inadimplência porque quando a gente pegou o condomínio ele estava com uma dívida de quase 300 mil junto ao a Corsã mais três acordos judiciais junto a empresas prestadoras de serviços e e a inadimplência de 50% praticamente 50% numa faixa de 50% na faixa de 40% 50% era muito alto muito muito alto e nesse momento em que é uma pergunta que eu que eu sou obrigado a fazer não existia nenhum caixa não caixa zerado total se existia evidentemente essa dívida não existia caixa existia dívidas então a KS assume esta responsabilidade em administrar o condomínio com evidentemente com o caixa negativo em torno de 300 mil reais é na verdade era dívidas na verdade sim dívidas dívidas que hoje já elas estão mais ou menos só que isso também fico devendo não sei precisar agora exatamente qual é o valor ainda que restam quais os valores que ainda restam perante a Corsã perfeito a única dívida que tem hoje é com o parcelamento da Corsã a única dívida hoje restante é do parcelamento da Corsã ela está totalmente com o parcelamento da Corsã exatamente então assim eu só tenho mais um acordo que também já está terminando desses acordos que tinham está terminando não tem dívidas junto ao INSS não tem dívidas trabalhistas nem não tem nada única dívida é a os parcelamentos da Corsã que na verdade eles foram parcelados em poucas parcelas pela quantidade de dívida que tinha foi muito pouco dona Senilda esse parcelamento ele foi feito direto na Corsã foi um acordo do condomínio com a Corsã com a Corsã exatamente e aí bom teve envolvimento judicial nessa muito bem é o que que o que que a administradora exerce de serviços hoje dentro do condomínio é em termos de serviço terceirizado como assim é quais são o o existe serviço terceirizado dentro do condomínio como é que como é que é feito o serviço de limpeza o serviço de portaria na verdade a senhora aproxima mais o microfone os serviços de portaria são os funcionários do residencial videiras administrado direto pelo residencial direto são funcionários do condomínio sim quem é que faz o pagamento para esses funcionários nós da administradora mas com verbas do condomínio com verbas do condomínio tudo que a gente administra é com verbas do condomínio então porque não teria nem como então eles são funcionários hoje e limpeza no momento não está tendo condições de ter uma empresa que faça limpeza lá então o único serviço hoje lá do condomínio é o serviço de portaria serviço de portaria e zeladoria e tem a zeladora mas ela faz parte e tem um zelador ela é funcionária do condomínio do condomínio as regras para o o cálculo do condomínio eu faço a pergunta para que fique bem claro as regras dentro do cálculo do condomínio são regras técnicas de área de rateio de rateio a senhora pode explicar um pouquinho para nós como é feito por exemplo assim pega as despesas que são de todo o condomínio rateia entre todos os moradores e aí se tem despesas de um determinado bloco por exemplo se fizeram alguma coisa naquele bloco aquelas despesas daquele bloco são rateadas entre os 20 apartamentos daquele bloco porque cada bloco tem 20 apartamentos isso perfeito cada bloco tem 20 apartamentos então se é uma despesa específica do bloco se é um vidro se é algum outro serviço qualquer despesa extra qualquer despesa extra ela é rateada dentro entre os 20 apartamentos do bloco perfeito perfeito e o que é comum entre todos é rateado entre os entre todos os condôminos nós ouvindo aqui a dona Vera que é a atual síndica do prédio ela nos fala aqui que ela assume o condomínio e no momento que ela assume não aconteceu nenhuma prestação de contas para ela ela simplesmente recebeu a chave do salão de festa nesse momento a KS já era administradora sim logo depois como foi feito este contato com a atual síndica que é a dona Vera com a KS para que ela tomasse conhecimento do que estava ocorrendo no condomínio foi numa reunião que a gente levou todas as até inclusive ela ficou um pouco assustada acho que ela lembra sim ela sumiu sem ter o conhecimento da realidade do que estava acontecendo da real situação da real situação mas eu sabia ela sabia mais ou menos sim sim mas eu digo assim da real situação assim mas aí a gente levou em reunião para ela tudo que estava os parcelamentos tudo que tinha a gente deixou ela a par da situação hoje a inadimplência hoje do prédio do condomínio como que ela está hoje exatamente assim mas ela diminuiu assim muito digamos assim a senhora fala aqui que no início era em torno de 50% esse percentual baixou bastante baixou bastante tanto é que a gente está conseguindo liquidar os parcelamentos claro que quando foram feitos os cortes a gente teve vários meses de contas atrasadas então agora tem aproximar o microfone tem de dois a três meses atrasado que a gente está aos poucos com os acordos que foram feitos a gente está conseguindo pagar pelo menos estamos conseguindo evitar corte sim corte coletivo sim durante esse momento em que foram feitos esses hidrômetros individuais evidentemente que a KS acabou fazendo então uma uma parceria com o condomínio para que esse serviço pudesse ser realizado lá de que forma isso aconteceu na verdade na verdade na época foi o Rui que tratava mais disso eu estava mais na parte contábil então assim o que eu sei foi feito uma pesquisa de preços para comprar os hidrômetros para conseguir fazer isso porque na verdade ali para solucionar o problema era a única maneira que tinha para o pessoal pagar senão não tem como perfeito não tem como eles não dona Similda a senhora teria mais alguma coisa a relatar em questão a relação de em relação a prestação de contas sim está toda a prestação de contas de todo o período desde que a gente pegou está lá no residencial junto com a dona Vera e foi foi feito foi feito uma cópia foi feito uma cópia da prestação de todo 2015 relatando todas as receitas e despesas para cada morador esse documento que a senhora está nos mostrando nesse momento a senhora pode deixar aqui com a CPI posso com certeza então eu faço nesse momento anexo esse documento do residencial Videiras que está sendo entregue pela KS para que façamos juntada então no nosso processo a prestação de contas inclusive a documentação lá porque a documentação é toda a documentação toda a documentação do Videiras ela está lá inclusive a disposição vai ficar um período lá a disposição de qualquer morador para ver, verificar conferir nota olhar documento e isso vai estar sempre à disposição de qualquer morador de qualquer condomínio a hora que eles quiserem é só ir lá que eles têm livre acesso a olhar aquela prestação de contas a única coisa que a gente não pode é entregar para eles porque são documentos do condomínio esse documento quem tem acesso de forma direta é o síndico e o seu conselho consultivo deliberativo exatamente mas o morador tem livre acesso para olhar mas tem que ter alguém responsável junto correto por gentileza eu acabei não perguntando para a senhora dona Similda qual é o endereço da KS administradora hoje nós nós estamos porque o Rui saiu então a gente está aqui na Floriano na Marechal Floriano 710 Marechal Rua Marechal Floriano número 710 Floriano Peixoto Floriano Peixoto número 710 isso que é provisória ali também até a gente se organizar agora correto mas a gente sempre informa os moradores a gente sempre comunica o telefone endereço tudo tá bem eu passo para o nosso presidente obrigado vereador coronel Vargas uma pergunta agora só queria aproveitar porque como a KS administra todo o condomínio lá se confirma sim as informações que nós temos que como tem vários apartamentos fechados lá certamente a KS tem essa informação porque ela cobre e não recebe isso procede apartamentos fechados que não estão pagando condomínio se está fechado não está pagando condomínio é que isso é uma informação que eu não sei te dizer por exemplo assim se ele está fechado não necessariamente ele está abandonado entende essa é uma informação que a gente não tem certo não temos porque eu não sei se ou ele está fechado porque a pessoa está viajando ou ele está fechado por outros motivos então essa é a informação não aquele por exemplo aquele apartamento que pegou fogo ali não tem ninguém residindo ali um condomínio a menos com certeza aí eu isso eu fico devendo que eu teria que olhar para ver se esses condomínios eu não dei cabeças porque são 420 apartamentos a gente não consegue lembrar nessa arrecadação com certeza como tem essa inadimplência com a Corsã existe um boleto que ele é único para o condomínio para pagamento de água não tem como diferenciar os que estão pagando em dias que não estão o boleto vem para todos ou arrecada e paga o boleto ou não paga o boleto e os bons pagadores estão pagando mensalmente mas não estão resolvendo o problema como é que se dá isso aí Similo só para nós entendermos isso é que agora já ficou um pouco mais fácil porque no início era uma única conta para todo residencial uma única conta certo para os 21 blocos agora está desmembrado por bloco exatamente aí o Corsã a Corsã percebeu que ficava mais difícil porque aí ficava ficava com a inadimplência maior aí eles individualizaram por blocos que aí a gente consegue uma margem para pagar por exemplo não tem dinheiro para pagar todos mas aí tu tem dinheiro aí tu vai exatamente e aí a gente organiza a gente tem um contato com a Corsã para organizar essas contas qual é que tem prioridade então a gente está trabalhando junto com eles também eu vou perguntar para a senhora que é da KS eu não vi aqui ninguém responder qual é o montante o total da dívida com a Corsã hoje hoje não eu já disse no início que hoje assim de cabeça eu não lembro porque não lembro mesmo porque tem que fazer um levantamento de quantas parcelas ainda faltam e qual é o valor de cada certo eu quero agradecer pela tua presença aqui Simildo pela colaboração com certeza a administradora ela é uma relação mais direta com o condomínio com a síndica ela não lida com o erário público ela não tem nada a ver administradora com o sorteio de apartamento com os critérios com quem se alguém que vendeu ou alugou não tem nada a ver ela administra o que tem lá só nós queremos buscarmos informações que a nossa CPI além dela já identificar várias irregularidades e falhas nós também queremos apontar soluções para colaborar com o condomínio porque ali é um projeto que pode ser repetido em outros pontos da cidade mas não pode se cometer os mesmos erros então por isso a gente está fazendo esse questionamento para nós entendermos aonde tem 420 apartamentos os bons pagadores infelizmente já ficaram um bom tempo sem água agora melhorou mas a gente está entendendo um pouco de que forma está se dando essa relação para que a gente possa corrigir esses problemas então quero aqui agradecer a presença Semilda representando a KS administradora e qualquer outra informação documentos possa nos remeter passar para colaborar com o nosso trabalho e agradecer aqui a tua presença conosco vereador Zézio Amaral Romero nosso vice-presidente para fazer suas considerações finais nessa primeira etapa de oitivas vamos ter mais ainda outras oitivas para concluirmos o nosso trabalho e aí vamos aguardar o relato do nosso coronel Vargas nosso colega para assim definirmos o nosso voto na CPI encaminharmos para o plenário e quem sabe procedimentos ao Ministério Público Federal e outras instâncias jurídicas devido a graves problemas que estamos identificando durante o nosso trabalho olha, resumindo para para as pessoas que nos acompanham eu fiquei assim estupefado eu pensei que já vi tudo mas ainda não vi vai ter muita coisa olha o pessoal ganhou praticamente uma uma mensalidade errisória eu sei que isso foi não sei a culpa de quem como foi mal distribuído porque gente que não merecia ganhar ganhou então eu entendo um pouquinho de repente eu não tenho casa aí eu mando lá se inscrever lá escreve o Romero que não tem casa aí o Romero vai lá se inscreve e deixa a casa para aquele que entendeu tem muita coisa a ser investigada e eu sei que foi mal distribuído mas o que eu queria dizer é que as pessoas hoje mesmo ganhando não se ajudam e não pagaram as contas errisórias isso também não tem como entender e principalmente depois o convívio lá no condomínio entendeu cada um sabe que num apartamento tem que ter regras e também com relação aos animais eu sou defensor dos animais mas como é que você vai levar três, quatro animais para um apartamento pequeno como eu vi aqui se não tem condições eu vou levar porco, galinha lá não posso isso não precisa nem uma questão cultural mas realmente eu fiquei assim pensando que do povo a gente pode esperar muito esperar até aquilo que tu nem imagina eu quero parabenizar a comissão aqui eu estou chegando agora há pouco porque estou substituindo um colega que saiu da casa foi caçado e cumprimentaram o coronel Vargas já conheço o trabalho dele o Marcelo então também desde de menino a gente se conhece é amigo e o trabalho dele não tenho que justificar nada apenas elogiar que é um batalhador é um investigador corre como também eu já fiz e faço sempre se envolvendo em fatos dessa natureza para defender uma grande maioria claro que tem muita gente a maioria a gente é bem mas há muitos que eu não sei como é que conseguiram entrar lá como é que estão e não valorizam nem só onde moram como falou ali a senhora Carmen de pessoas que não tem nem água pego água certo lá debaixo da torneira alguma coisa mas isso não ter água dentro da tua casa eu não tenho nem o que falar olha tem muita coisa errada aí Marcelo tem muito que se fazer independente da CPI e eu vou te dizer não tem como porque eu não vou entrar lá no prédio no condomínio no apartamento não tem que ser assim é uma pena que o povo não valoriza o que ele ganha praticamente de graça e vai pagar uma mensalidade que qualquer um pagaria então parabéns à comissão e vou ajudar no que puder obrigado vereador Isaías Romero vice-presidente nossa comissão parlamentar de inquérito passo agora as considerações finais o nosso relator vereador Cornel Vargas para fazer as suas considerações finais na nossa oitiva nessa tarde nosso presidente vereador Marcelo Bizon nosso vice-presidente é importante nós relatarmos aqui o apoio que estamos tendo de informações nós só vamos chegar então a uma verdade talvez não absoluta mas o mais próximo possível da verdade a partir do momento em que nós recebermos aí essas informações então nós agradecemos aqui principalmente as pessoas que estão nos mantendo informados dessas irregularidades não temos aqui a pretensão de apurarmos também todas elas tendo em vista o grande número de irregularidades que existe mas sim nos aproximarmos o máximo possível de tudo aquilo que está chegando aqui e darmos principalmente uma resposta positiva para essas pessoas não somente duvideiras mas temos algumas situações envolvendo o Zilda Arnes e também o Brenner e com isso então nós com estas oitivas nós temos aí mais 15 dias aproximadamente para finalizarmos e queremos então entregarmos o relatório para as autoridades competentes para aquilo que nós não conseguirmos atingir para que essas autoridades então deem prosseguimento a estas irregularidades nós agradecemos aqui presidente principalmente as pessoas que atenderam o nosso convite a dona Semilda que veio até aqui também e que estão colaborando conosco muito obrigado Obrigado Coronel Vargas quero aqui então encaminhar a conclusão dos nossos trabalhos nas oitivas de hoje quero agradecer muito ao Coronel Vargas que é o nosso relator também ao Verdões Aias Romero que é o vice-presidente da comissão que tem sido incansáveis parceiros nessa luta para buscarmos informações buscarmos a verdade e esclarecimentos sobre o programa Minha Casa Minha Vida no município de Santa Maria um programa federal financiado pela Caixa Econômica Federal para pessoas de baixa renda que não tem moradia nem propriedade em seu nome tanto de veículos como de bens e nós estamos aqui constatando e hoje as oitivas confirmaram todos os síndicos desde o primeiro até a atual síndica confirmando a nossa CPI que infelizmente no Residencial Videiras tem aluguel de apartamentos tem venda de apartamentos tem apartamentos fechados que estão comprometendo totalmente o programa Minha Casa Minha Vida enquanto na cidade todos os dias aqui na Câmara ou nas ruas onde nós estamos passando inúmeras pessoas pais e mães de família nos atacam perguntando como eu faço para fazer o meu cadastro que eu não tenho onde morar eu moro na beira do Cadena eu moro na beira do Cancela eu moro no Morro eu estou em área de risco constatada pela Defesa Civil não tenho moradia moro no fundo da casa de favor e as pessoas não conseguem uma moradia e você vê um programa com 420 apartamentos e pelo que nós estamos aqui acompanhando mais de 50% não são pessoas que foram contempladas e sorteadas muitas pessoas morando onde nem inscrição fizeram então realmente às vezes nos deparamos com esses problemas e essas injustiças no nosso país pessoas que precisam não tem e quem tem utiliza para alugar vender e fazer grilagem utilizando uma lei federal ao seu benefício próprio e nós estamos aqui chamando a atenção quem hoje mora num apartamento que não foi inscrito que não foi contemplado que não foi sorteado que está lá de aluguel ou contrato de gaveta ou comprou de forma irregular está cometendo um crime federal e a nossa CPI já tem provas e já tem argumentos suficientes para encaminharmos ao Ministério Público Federal a Polícia Federal uma investigação mais profunda que possa chegar a todos esses que estão cometendo esse crime infelizmente pessoas humildes que não tem onde morar estão pagando esse preço estamos aqui encerrando as oitivas de hoje quero agradecer muito a nossa assessoria a todas as pessoas que estão colaborando conosco a mais de 400 denúncias da CPI e quero mais uma vez reiterar um trabalho muito forte coletivo ao lado do Coronel Vargas e do vereador Romero estamos cumprindo o nosso papel de fiscalizarmos e darmos resposta à nossa cidade até a próxima oitiva na sequência da nossa CPI muito obrigado a todos aplausos 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 muito bom e até a próxima a próxima